Me conto com o jovem da E não se vê na porta de placa O que você faz? Vamos, 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 vamos Começar o sol, vamos, vamos Me contando uma florada Me calhar a luz da casa Enfim o que? Não era o que me deu É tanto sombra de mim, quando vi baciasi A canção é que se vai ali em mim Um ano com o gelo Eu tô com a minha espécie, essa é a vida Eu estou com a sua vida lá, eu tô com a minha espécie Eu vou com a minha espécie, olha Eu vou com a minha espécie Ele fala na minha espécie Ele fala pra você Eu vou com a minha espécie O que é 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 o que é? Oh, não, não põe o seu! Ficou! 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 E o tanto. Stringa o sergio de ti, prima de perdermos, O que você se sentou nas ruas, que eu me espetarei a mim. Olha a faca, chegamos! Transcrição e Legendas Pedro R. 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 Legendas Pedro R.